os brutos do forró pessoal, estamos aqui em Formosa, a gente está lá de Brasília, beleza, ele é Zé que pediu, estamos juntos aí, beleza, os brutos do forró, estamos em Formosa, vamos ali para a cidade de Brasília, beleza, estamos aqui na frente da garagem personalizada do meu amigo Luiz Fernando e seus tentados, está ali, para você conseguir uma dessas daí, basta você mandar o vídeo aqui para o nosso canal, olha que bonitona, lá na Aparecida Cacaeta, tem um vídeo aí, está vendo ali, Luiz Fernando ali, bacana, aqui na garagem personalizada, só tem essa garagem assim que é cantor, manda o vídeo aqui para lá no canal, cara não posso, falou, está liberado, Luiz Fernando ficou bacana, a gente quer passar, isso aí, eu tiro a foto, bacana, mais fotos, vamos entrando aqui, vai entrar tio, vai entrar, vai ficar recebando aí, estamos com pressa aí, segura aí tio, segura aí que aqui nós estamos com o show aí, vai em Brasília, aí, tá aí, direto para Brasília, saindo aqui da cidade de Formosa, os brutos do forró, que a Zé pediu, tá aí, quem você pediu o vídeo, mandou aí seu link, que é o site, né, onde que está lá, sua música, lá, que é o site, sua música mesmo, o palco, ou se não, CD, pelo menos, está aqui, 20 minutos, aqui no YouTube, eu estou pegando o CD deles no YouTube, beleza, aqui entrando, vou cair aqui para a pista e vamos embora, para uma máquina, direto para Brasília, é uma viagem curtinha, nossas viagens são curtas, né, nossas viagens são curtas, ali, Alvorada do Norte, Salvador, Formosa, bacana, tem que ter uma foto arte, pessoal, adianta, tem gente que chega aqui e pensa que eu faço milagre, não, tem que ter uma foto bacana, eu só faço o outro, fazer a foto arte, as músicas, você tem que se virar, né, o salão com açúcar, não dá, né, eu só quero, você faz uma foto arte dessa daí, a letra é bonita, né, dá, que fica para o seu CD mesmo, opa, acho que vou ter que pular aqui, hein, tem uma aqui, é ao vivo aqui, né, pessoal, então, é, sabe como é que é, eu vou pular aqui, essa, uma aqui, é para quem foi tanta, tanta propaganda, é por isso que eu não gosto, tem que mandar na sua música ou site palco, pessoal, ruto do forró, olha aí, só tem no CD, vai no YouTube, vai no YouTube mesmo, tem propaganda, então, vamos que vamos, então, manda aí, pessoal, manda aí, E se der 500 visualizações aí no músculo do forró, vai ter sua carreta para show, beleza? E vai ter também o seu resumão, você põe 10 dias, resumão exclusivo, beleza? Ô tio, vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá. Nós estamos indo aqui a toda, vamos lá pra Brasília. Cidade de Brasília, é ao vivo o som aí. Opa, segura! Ô tio, você desvia assim na cara da gente, mano. Olha com essa carreta MG, mas que cara, mas cara de pau, mano. Vamos lá, solta outra aí. Vamos aumentar mais o som aqui, que é som ao vivo pelo jeito, hein? Você falou no começo que o cara tá gravando ao vivo. É ao vivo. O cara jogou em cima da gente, você vê? O que é isso? Eu ia descer pra nós. Eu ia ganhar aí uma... Uma entrada pro show, hein? Mas não vai mais. Vai ficar aí na portaria lá, eu vou pagar a igreja. Tô simulando aí, pessoal. O cara é soldado, hein? Também tem um freio ABF. Tô simulando. Ainda aí na frente. E fazendo... Fazendo caca aí na frente. Vai pela esquerda, hein? Se não anda, sai. Se não anda, sai. E os brutos do forró, hein? Tem muito show pra fazer ainda. O pessoal tá aí esperando. Farol na... A bunda dele. Isso aí, pessoal. Os brutos do forró. Isso aí. São Paulo, Anápolis. Plano, piloto. Vamos fora. Direto por Brasília. Meu papai falou lá em direção aqui de... Brasília, viu? Nosso mapa simulado é isso, irmão. Esse show aqui em Brasília. Vamos lá. Vai ser naquela coxa custa lá. Aquele esquema ali. Você ali. Tá certo aqui sair fora com esse cara. O que esse cara quer fazer? Caca aí no meio da rua. Boa! É isso aí, pessoal. Um abraço pra minha amiga Virgínia Nune. É bom! É bom! Tá sempre com a gente aí no canal. Vai trezando. Tá bom? É. Um abraço pra minha amiga Vani. Goiânia. Águas Claras. Aguatinga. Agora vai pra mim. Vamos entrar aqui, ó. Beleza. Que show. Vamos entrar aqui. Vamos terminar ali. Vamos entrar bem. Na frente. Na frente, tá. Garagem aqui. Cadê a minha agrada personalizada? Não. Não, não. É isso aí, pessoal. Vida escondida. A rocha nossa. Se vê mulher dançando balanço. Na mundial. Personalizada. Na guitarra. A galera tá dançando. Milhinho do salão. Um batido dos homens. Tá ali na frente, você é aonde você está? Isso aí, show de bola, Brasília, nós estamos. Que legal, frutos do forró, na esquerda, eita, passando um avião aqui, que barulho. É isso aí, pessoal, não deixe de se inscrever, viu? Se inscreva no canal, like no sininho, sempre que está recebendo todos os nossos vídeos aí. São na base, é ali a nossa garagem, é a base de 5 vídeos por dia, viu? Aí, ó, garagem personalizada, o nosso amigo Luiz Fernando, os teclados e seus teclados. Valeu, pessoal, é por aqui que nós ficamos.